Sete horas e dois minutos e hoje o assunto é o câncer do colo do útero, meu povo também chamado de câncer cervical. É uma doença causada pela infecção persistente por alguns tipos do papiloma vírus humano, conhecido como HPV. A infecção por ser vírus é muito frequente e na maioria das vezes, na maioria das vezes não causa doença. Hoje eu estou recebendo ao vivo a doutora Clênia Suassuna para falar sobre esse assunto, ela já está aqui com a gente no estúdio do Balanço Geral Manhã. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pela oportunidade. A gente que agradece, ela que faz parte do time do The Cause Day Hospital e a partir de agora você pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu questionamento sobre câncer do colo de útero. Lembrando que esse tipo de câncer acomete demais as mulheres no Brasil e é muito importante, quanto mais informação, né doutora? Mais fácil a gente consegue prevenir essa doença, né? Faz parte da prevenção a informação. Vamos então aqui no telão as primeiras perguntas que chegam. Olha só, Juliana Passos, ela está ligadinha com a gente em Poço Redondo. Antes de tornar-se câncer do colo do útero, a mulher sofre lesões chamadas pré-cancerígenas. Quais são as características dessas lesões, doutora? Primeiramente, né, ela é uma doença assintomática, a infecção pelo HPV inicialmente. Alguns subtipos vai se manifestar mais com verrugas, outras que desenvolvem o câncer, às vezes até em tempo de uma década pode ser assintomática. Quando vem apresentar sintomas como sangramento, perda de peso, dor, é porque já está em um estágio bem avançado. Então, vamos a mais perguntas? É a participação popular aqui no Balanço Geral. A Juliana de Jesus, ela está ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Bom dia para todos em Ribeirópolis. Como tratar as lesões pré-cancerígenas? Esse tratamento pode prevenir o câncer de colo de útero? Pronto. As lesões pré-cancerígenas vai depender da idade da paciente e quais tipos de lesões. Algumas lesões, a gente pode fazer um tratamento expectante, só observar, associar a mudança de estilo de vida, melhorar a imunidade da paciente, oferecer a vacinação mesmo que ela tenha saído da faixa etária. E algumas lesões, você vai precisar de tratamentos mais agressivos, como o CAF ou o CONE, que é a retirada parcial do colo do útero. Tem mais perguntas aqui no telão? Vamos soltar para a gente? Maria do Carmo, ela está ligada em Boquim. Quais são as causas do câncer do colo do útero, doutora? É importante salientar que o câncer do colo do útero, que é causado pela exposição do HPV, ele não é um câncer genético, é um câncer comportamental. É adquirido através do ato sexual, mesmo sem penetração, pode haver contaminação do HPV. Então, o câncer do colo do útero está intimamente ligado à exposição do HPV. Mas até a exposição e a transformação de um câncer pode demorar 10, 15 anos. Depende da imunidade da paciente. Temos mais perguntas. Então, lembrando, você que está ligando a TV agora, hoje estamos tirando as suas dúvidas sobre o câncer do colo do útero. Estamos contando aqui com a participação da doutora Clênia Suassuna, ela que faz parte do time do Decos Day Hospital. Então, você pode enviar a sua pergunta ao vivo para a gente ler no ar. Vamos a mais perguntas? Juliana Farias está ligadinha com a gente. A gente pode apropriar no interior de Sergipe. Doutora, como é feito o diagnóstico do câncer do colo do útero? Primeiro, nós não queremos diagnosticar logo como câncer. O importante, o nosso objetivo é diagnosticar ainda lesões precursoras que possam evoluir para o câncer. É através do exame Papa Nicolau, que é muito bem difundido e disponibilizado em toda a equipe de saúde da família. O Papa Nicolau ou o exame de lâmina, como a gente chama. Daí, a gente vai fazer o segmento e acompanhar as lesões pré-cancerígenas. Olha, tem participação ao vivo aqui em tempo real pelo WhatsApp do BG, a dona Cláudia Onisse. Cláudia Onisse está ligadinha com a gente na Barra dos Coqueiros. Obrigada pela audiência de todos aí ligadinhos, ligadinhas no Balanço Geral Manhã. Com o quadro Fala Doutor e ela fala assim, Bom dia, Tamiris. Bom dia, doutora. Me chamo Cláudia Onisse. Não tenho mais meu útero. É necessário fazer o exame do colo uterino? Agradeço. Bom dia, Cláudia Onisse. Depende do motivo que você retirou o útero. Se for por lesões benignas, como miomas, adenomiose, endometriose, você não precisa mais fazer. Mas isso não exclui de você precisar ir ao ginecologista e fazer um exame especular. Colocar o especulo dependendo da sua queixa. Se você retirou por causas de alguma lesão pré-cancerígena ou até mesmo carcinoma, aí vai precisar do segmento direcionado da lesão que você... o motivo que você retirou. Mas se for por doença benigna, não precisa mais. Então tá aí, então, respondendo a dúvida da dona Cláudia Onisse, nossa telespectadora. E olha, tem muita gente ligadinha também no Japãozinho, Elane Cristina, dando um alô aqui pra gente. Obrigada, Elane Cristina. Ela fala assim, amo demais você todas as manhãs. Deus abençoe você sempre. Amém. E ela fala assim, olha, bom dia. Já tive HPV. Será que eu posso ter novamente? Essa é a dúvida da nossa telespectadora, Elane Cristina. Bom dia, Elane. Antigamente se falava que o vírus permanecia pra sempre no organismo, mas só que hoje já se vê que nosso organismo pode fazer o clareamento. Podemos sim ficar livre do HPV. Depende se você aderiu bem ao tratamento. Essa reação também do sistema imunológico também conta muito, né? Conta, conta muito. É um dos pilares do tratamento. Melhorar a alimentação, atividade física, qualidade de vida também faz parte do tratamento. Mas ela está curada. Se ela se expor novamente, ela corre os mesmos riscos das pessoas que estão iniciando a exposição. Então, por isso que é importante ficar atenta ao próprio corpo. Se não aparecem nenhum sintoma, tudo indica que está tudo bem, né, doutora? Isso. Mas, em relação ao câncer do colo, o rastreio é justamente pegar ainda lesões que são assintomáticas. Mesmo que não sinta nada, existe um protocolo pra ficar fazendo esse rastreio. Então, é importante ir ao médico constantemente pra estar se conhecendo e se observando, né, doutora? Exatamente. Principalmente após iniciar a atividade sexual, você precisa de um acompanhamento ginecológico. Isso não quer dizer que vai iniciar logo fazer os exames, mas justamente pra orientação, pra evitar o câncer do colo do útero, outras doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, entre outras coisas. Entendi. Vamos a mais perguntas, então. Doutora Kleine, a sua assuna hoje com a gente. Ana Carla está ligadinha com a gente em Tobias Barreto. Bom dia pra todos que moram aí em Tobias Barreto. É verdade, doutora, que a doença HPV pode potencializar o câncer do colo do útero? Na verdade, ele é o grande causador do câncer do colo do útero, né? É uma causa e consequência a presença do HPV dos subtipos oncogênicos. Por isso que é importante o autoconhecimento e observar. Existe uma informação, um dado, que relata que aproximadamente 80% das pessoas mundialmente vai ter em algum momento contato com o HPV. Isso é real? Isso é real. É um vírus de fácil disseminação. Não. Na maioria das vezes, principalmente no sexo masculino, não apresenta nenhum sintoma. Na mulher, é que se não for bem rastreado, se não tiver o cuidado, o manejo, pode sim virar o câncer do colo do útero. Em 2021, no Brasil, foram quase 17 mil casos de câncer do colo do útero. E esse tipo de vírus pode se manifestar de maneira silenciosa, não apresentando nenhum sintoma inicialmente, mas ele também pode se apresentar com sintomas. Por exemplo, em mulheres grávidas, quando há queda do sistema imunológico, podem aparecer verrugas na região íntima da mulher. Isso acende o sinal de alerta, né? Exatamente. Os subtipos do HPV que causam verrugas não são os mesmos que causam o câncer do colo do útero, mas o meio de exposição é o mesmo. Já que você teve a exposição aos tipos que causam verrugas, você perfeitamente pode ter também aos tipos que causam câncer. Então, é um alerta. É um alerta, tem que fazer o tratamento e continuar acompanhando isso. Somos a mais perguntas aqui no telão do BG. Aparecida Nascimento, bom dia, ligadinha, Henri Achuelo. Doutora, como é feito o tratamento do câncer do colo do útero? Nós estamos falando sobre o tratamento do HPV, que geralmente é feito por meio de ácido, mas também existem outros tratamentos no caso do câncer já diagnosticado. Depende também da extensão do câncer, né? Pode ser só se a paciente ainda não teve filho e se for um câncer ainda inicial, a gente pode fazer a traquelectomia, que é retirada do colo do útero inteiro. Mas se a paciente já tiver outros órgãos acometidos, vai precisar de químio, rádio, bracterapia ou cirurgia. Vai depender muito do nível da classificação, do estadiamento do câncer. Tem telespectadores interagindo. Eu vou pedir só pra esse telespectador, perdão, essa telespectadora falar o nome completo pra mim e a cidade. As mensagens chegam assim em tempo real. E ela fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Hoje eu só tenho o colo do útero, eu preciso fazer o exame de lâmina? Essa é a dúvida dela. Precisa, é justamente o colo do útero, a porta de entrada pra o HPV. Então o segmento é o mesmo, diferente de quem não tem nem colo nem útero. Tem o colo, vai precisar fazer o segmento normal proposto pelo Ministério da Saúde. Então aí tá a dúvida esclarecida dessa telespectadora, ela tá interagindo aqui comigo. Fala seu nome completo pra mim. Ela é a telespectadora Marta, Marta Suzana, ligadinha com a gente aqui na Capital. Então respondendo a pergunta da Marta, é necessário sim que ela faça o exame de lâmina? Com qual frequência, doutora? O Ministério da Saúde propõe que seja de 25 anos até os 64 anos para o público em geral que já tenha iniciado atividade sexual. Após dois anos consecutivos de exames negativos, você pode passar para a cada três anos. Mas esse caso é individualizado. Depende se a paciente tem alguma doença imunológica. Doutora Kleine, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente no Balanço Geral Manhã, interagindo com os nossos telespectadores, respondendo as dúvidas e claro, levando sobretudo prestação de serviço. Porque quando há informação, há então a prevenção. Obrigada doutora Kleine, obrigada também a toda a equipe do The Cause Day Hospital, a assessora de comunicação e marketing, Vanessa Rabelo, sempre aqui nos bastidores com a gente. Muito obrigada por essa grande parceria de vocês. Bom dia. Bom dia, obrigada a vocês da oportunidade. Bom dia, obrigada.